Quando eu falo de Jesus Minha alma se ilumina É maior do que eu supus O poder que vem de cima Quando eu falo de Jesus Olá, meus internautas, pastor João Dias Estamos de volta para fazer a gravação Da lição 11 do terceiro trimestre de 2016 Da revista da Escola Bíblica Dominical Da editora CPAD O tema A evangelização das pessoas com deficiência Devo dizer-lhes Que vou utilizar-me desta ferramenta poderosa Da modernidade mapa mental Para desenvolver esta videoaula E estou deixando na descrição do vídeo Um link para você ser remetido A vídeos Que ensinarão você a fazer Seu mapa mental Para desenvolver suas palestras Suas videoconferências Suas reuniões Discursos Sintese de livros e etc Tendo em vista esta ferramenta ser De grande poder Para sintetizar Grandes quantidades de conteúdos Vamos então Ao ponto central Da nossa Lição da Escola Bíblica Dominical O pastor Claudionor de Andrade Com muito Com muita propriedade Aborda sobre esse tema Tão importante e urgente Que é a evangelização Das pessoas deficientes E aqui diz No seu ponto central A evangelização Eficiente Deve incluir As pessoas Com Deficiência Muito Precisa E Estava faltando O desenvolvimento De um tema Deste que late Tendo em vista A grande necessidade O texto de ouro Ou seja O texto principal Da lição da revista da Escola Bíblica Dominical Em apreço Tem O seguinte Teu Sai depressa Peras ruas e bairros Da cidade E traze Aqui os pobres E os aleijados E os mancos E os cegos Lucas 14 21 Palavras De Jesus O autor Do evangelho Da inclusão Cristo Ele decidiu Há dois milênios Atrás Fazer a inclusão Dos deficientes Ele já sentia A necessidade Dessa inclusão A verdade prática A relação que não inclui As pessoas com deficiência É incompleta E não expressa Plenamente O amor De Deus Está aí Às vezes nós queremos Incluir Todo tipo de pessoa Menos os portadores De deficiência Física O objetivo Geral Desta lição Foca A necessidade De se reconhecer Que as pessoas Com deficiência Precisam ser Alcançadas Com as boas Novas Quando se Delineia Os objetivos Sempre se coloca O verbo No infinitivo Reconheci Veja bem Que as pessoas Com deficiência Precisam ser Alcançadas Com as boas Novas Ou seja Com o evangelho Meu Caríssimo Internauta Vamos nessa lição Abordar A inclusão Das pessoas Com deficiência Física No reino dos céus A necessidade De se encaminhar Às pessoas Quando O autor Insere aqui Um texto Bíblico Um fato Bíblico Melhor dizendo Extraído Do livro De João As águas De Betesda Eram de vez em quando Agitadas Por um anjo De Deus Quando isso Acontecia O primeiro O primeiro Enfermo A descer Ao poço Era imediatamente Curado Nessa Expectativa Havia ali Uma multidão De coxos Mudos Surdos E cegos Cada uma Daquelas pessoas Com deficiência Tinha alguém Para baixá-la Às águas Mas O enfermo Com quem Cristo Falou Não tinha Ninguém Para ajudá-lo Então O próprio Senhor Tratou De incluí-lo Em seu reino Salvou-lhe A alma E curou-lhe O corpo Existem muitos Que não podem ver Não podem falar Ouvir Andar E às vezes Não conseguem Atinar com a razão Por isso Como Igreja do Senhor Precisamos Alcançar Aqueles Com deficiência Nesta lição Nós vamos Aprender Que os necessitados Que os portadores De deficiência Precisam ser alcançados No ponto primeiro Ou seja Na primeira parte Da lição A suficiência De Cristo Para com as pessoas Com deficiência Cristo É a completude Dos deficientes Ele é Aquele que pode preencher Todos os requisitos E aqui A suficiência De Cristo Para com as pessoas Com deficiência Vejamos quem é Este grupo E como era visto No antigo e no novo testamento Vamos a definição De deficiência Segundo a organização Mundial de saúde Deficiência É O termo usado Para definir A ausência Ou a Função De uma estrutura Psíquica Fisiológica Ou Anatômica As pessoas Com deficiência São as que Se acham Privadas Quer De seus Sentidos Quer de seus Movimentos Ou do pleno uso De suas Faculdades mentais Nessa Definição Acham-se Os cegos Os mudos Os surdos Paraplégicos E tetraplégicos Os autistas Os que tem A síndrome De Dow Etc Portanto aqui está A definição Segundo a organização Mundial de saúde Sobre deficiência Física E estas pessoas Aqui Definidas Precisam ser Abarcadas Pela obra de Evangelização O segundo Subponto A deficiência No antigo testamento Nós vamos ver E no terceiro Nós vamos ver a deficiência No novo testamento No antigo testamento Se por um lado Nenhum Deficiente Podia ser Admitido No ofício Sacerdotal Por outro Vemos um Cocho Ser convidado A estar Perpetualmente A mesa Do rei Aqui em Levítico Capítulo 21 Versículo 16 A 23 Segundo Samuel Capítulo 4 Versículo 4 9 Versículo 10 O profeta Isaías Por seu Turno Consola O seu povo Promete-lhe Que No porvir Todas as pessoas Com deficiência Serão Incluídas Na restauração De Israel Isaías 35 De 1 a 10 No novo testamento Apesar Do indivíduo Para ser um sacerdote Ter características De perfeição Não quer dizer Que este indivíduo Não possa ser Um candidato Aos céus E o profeta Isaías Consola Aqui Dizendo Que Estas imperfeições Serão restauradas E estas pessoas Serão abarcadas E poderão Ser inclusas No reino dos céus No entanto A aparente Discriminação Aqui Colocando em xeque A perfeição Para ser sacerdote Apenas Apenas Fixa Uma simbologia De que um verdadeiro sacerdote Precisa Ser perfeito E nós só tivemos A perfeição em Cristo A deficiência No novo testamento Vamos ver Jesus Cristo Sendo a expressão Máxima Do amor de Deus Veio para incluir Veio para incluir A todos Judeus Além de nossas Deficiências Ou suficiências Essa tarefa Hoje Cabe a nós Por meio de uma Estratégia E uma Didática Apropriada Podemos Podemos Incluir Os de necessidades Especiais No plano De salvação Ensinando-lhes A palavra de Deus Somente Dessa forma Eles Poderão Vir A superar Todos os seus Limites Espirituais Emocionais E sociais No novo testamento Cristo Promove Um mecanismo Para a inclusão De todos E mesmo aqueles Que se acham Perfeitos Precisam De ser Completados Através Da perfeição De Cristo Ele Oportunizou E oportuniza O homem Mesmo Deficiente A inclusão No reino Dos céus A síntese Desse Ponto Um Da lição O resumo O que o autor Está querendo Nos passar Com esse ponto Um Da lição Onze Da revista Da escola bíblica Dominical A síntese Do tópico É Cristo Cristo amou E auxiliou As pessoas Com deficiência Ele teve Um carinho Todo especial Embora Ladeado Sempre De uma Grã Multidão De repente Ele dava Toda uma Atenção Aqueles que Estavam A margem Da estrada Sem condições De deslocamento Sem condições De enxergar Sem condições De ter acesso Por questões Na própria carne Por ser leproso E etc Na segunda parte O som do evangelho Aos surdos Surdos São pessoas Que não podem Ouvir Ela Não pode Escutar O som Que lhe está A volta E aqui Nesse ponto Para ensinar O evangelho Aos surdos O evangelista Tem de aprender Primeiro A comunicar-se De maneira Eficiente Com cada Uma delas E no subponto 1 Conduzindo os surdos A Jesus Embora Jesus Soubesse Como Se comunicar Com os surdos Era necessário Que alguém Os levasse A ele Nós temos Essa realidade Em Marcos Capítulo 7 Versículos De 31 a 37 Portanto Deve O evangelista Melhorar A sua Comunicação Com os Deficientes Auditivos Afim de Esplanar-lhes O plano Da salvação Antes de tudo É preciso Aprender A língua Brasileira De sinais De sinais Conhecida Como Libras O É bem Internauta Para se Conduzir os surdos A Jesus É preciso Se falar Com eles E para que se fale Com eles É necessário Se utilizar De uma Linguagem A linguagem Apropriada Para a Comunicação Entre Surdos É Libras Precisamos Aprender Libras Se queremos Entrar nesse Rincão Tão Longínquo Da sociedade Que é A posição Em que se Encontra Os surdos Por não Ter acesso A sonoridade Que está A sua volta Eles não Compreendem o mundo Conforme nós Pela nossa Linguagem Porque Não escuta Se queremos Ser eficientes No ato De evangelização Precisamos Colocar No nosso Projeto De evangelizar Evangelismo O estudo Da linguagem Libras Aqui no Sub ponto 2 A integração Dos surdos Além De evangelizar Os surdos É necessário Discipulá-los Através De intérpretes Competentes Afim de que Eles Recebam O ensino Completo Da palavra De Deus Na escola Dominical Recomendam-se Professores Especializados Que os cultos Sejam Traduzidos Em libras Segundo Pesquisas Só no Brasil Existem Aproximadamente Dez Milhões De surdos De surdos E a palavra De Deus Nos manda Abrir a boca Em favor Dos surdos Mudos Veja Esse texto Em provérbio Capítulo 31 Versículo 8 O contingente Humano Portador Dessa Deficiência É muito Grande E às vezes Não levamos em Consideração Esse contingente Quando nós Fazemos nossas Igrejas E Quando predicamos Nossos Polidos Sermões Que às vezes Estão requintados De exegeses De homilética Mas desprovidos De propriedades De alcance Aqueles que são Deficientes Como os surdos O comentarista Foi feliz Quando aborda Esse tema E coloca em xeque Essa temática Na lição 11 Da revista Da escola bíblica Dominical Cuja temática geral É O desafio Da evangelização Precisamos Ter um cuidado Especial Para com Os surdos O tema Que abordamos Ele é Interessante Porque Trata De pessoas Com necessidades Urgentes Portadores De necessidades Urgentes Vamos A síntese Do tópico Do tópico 2 Os surdos Precisam ser alcançados Com o som Do evangelho E como eles vão vir Através De uma metodologia Especial Utilizando Da linguagem Libras Que é A comunicação Pela mínica Vamos Vamos A terceira Parte A visão De Cristo Aos cegos Aqueles que não Enxergam O olho Os olhos São órgãos Transdutores Que mantém Contato com os estímulos Físicos Que os captam Leva até o cérebro E interpretam Por uma divisão Esse é um dos Cinco sentidos Quando o indivíduo Não Tem esse sentido Ele Está cerceado De uma Faculdade Das mais apropriadas Para Se manter Contato Com aquilo Que está A nossa volta Nessa terceira Parte A visão De Cristo Ao cego Em nosso País Há 6 Milhões Veja bem O número E meio De pessoas Com alguma Deficiência Visual Trata-se Pois De um campo Missionário Que exige Obrir os amorosos Especializados Aqui Precisamos ver Que para atingir Esse público É necessário Que haja Amor No Sub ponto 1 Conduzindo Os cegos A Cristo Havia sempre Alguém Disposto A conduzir Os cegos A Jesus Marcos 10 46 52 Hoje Com os programas De inclusão Um cego É capaz De ir e vir Sozinho A qualquer lugar Não obstante Precisa ser Trazido Pessoalmente A Jesus Todo Salvo Pode Partilhar Com uma Com um Deficiente Visual A visão Do Salvador Do Salvador Do mundo A margem Da estrada Existe Os cegos Eles não conseguem Enxergar Porém Precisamos Falar Falar de Cristo Mostrar Cristo E esta Estratégia Para atingir Este objetivo É E deve ser Uma estratégia Inserida 18 Aqui O sistema Braul É colocado Em xeque Pelo comentarista Porque é a linguagem Do cego É através do tato O cego Ele não enxerga Mas ele ouve E ele Pode se comunicar Através do tato Que é um dos cinco sentidos Do ser humano Não se esqueça Dos Audiolivros São livros Que se ouve O cego não vê Mas ouve Para tanto Providenciemos A Bíblia E obras Cristãs Mais expressivas Para ajudar Na inclusão Dos cegos Assinale A planta Do templo Com placas Em braule E piso Tátil Nenhum Tropeço Pode Estar No caminho Dos que não Podem ver Deuteronômio Capítulo 27 E 18 Veja bem Quando nós Sinalizamos Na porta Dos nossos Templos Com a linguagem Brauling O cego Chega Coloca a mão E faz a leitura O piso Tátil Ele pisa Segura Não pode haver Embaraço Precisamos entender A inclusão Não podemos ter Uma igreja Só para os Portadores De faculdades Perfeitas Mas precisamos De igrejas Que possam Atender A demanda Daqueles que tem Deficiência física No caso Dos cegos Que bela lição Está diante de nós Quando nós estamos Visualizando As necessidades Daqueles que tem Portadores Que tem Que são portadores De deficiência física E que precisam ser Alvejados com o evangelho E que lhe falta Uma faculdade Ou um sentido Se queremos Ser bem sucedidos Na obra de evangelização Precisamos inserir Estes portadores E rever conceitos Na elaboração De projetos De evangelismo A síntese Desse tópico Ou seja Do ponto 3 Da revista Da escola bíblica Domenical Na sua lição 11 Que trata Da deficiência Temos Jesus Cristo Dá visão Aos cegos Ele é o agente Que dá visão Embora O cego físico Não possa enxergar Aquilo que está A sua volta Uma vez avisado Sobre as coisas De Deus Através de uma Linguagem própria Ele poderá visualizar As coisas Transcendentais Ele poderá enxergar As coisas Do além Na quarta parte Da revista Ou melhor dizendo Da lição Os paralíticos Vão Ao encontro De Cristo Paralíticos Portadores De deficiência Física Aqueles que tem O seu biótipo Atrofiado E aqui Nós temos A colocação De um De uma Assertiva Bíblica Que está Pautada em Marcos capítulo 2 Versículos de 1 A 11 Certa vez Quatro homens Para fazer chegar Um paralítico A presença de Jesus Descobriram O telhado Da casa Onde estava O mestre E baixaram O deficiente O senhor Vendo-lhes a fé Urou o enfermo Aleluia Quem não conhece Essa passagem Tão interessante Em que Quatro homens Levando Um paralítico Numa maca Destele a casa E desce Até onde está Jesus Para que ele possa Realizar o milagre Como Aquele paralítico Nós temos Milhares de paralíticos Que precisam Da nossa ajuda No sub ponto 1 Conduzindo Os deficientes físicos A Cristo Evangelizar pessoas Com deficiência Física Exige Amor E disposição Em algumas Ocasiões Temos De ir Até elas Em Atos Capítulo 3 Versículo de 1 a 9 Fala do curso Da aposta Formosa João E Pedro Iam ao templo E encontraram ali O paralítico E ali Foi feito o milagre Em outros Temos de Trazê-lo Até Nós Lucas capítulo 14 Versículo 12 Que fala Quando Se convidar Alguém para Um jantar Que não se convide Com o objetivo De ter Estipendio Os resultados Que poderão Ser recompensados Trazendo Aqueles que estão Bem Fisicamente Os intelectuais Os consanguíneos Os do aconchego Do nosso amor Mas aqueles que são Necessitados Os deficientes Também Fazem parte Da grande Comissão De precisos Ser Alcançados No sub ponto 2 Acesso Facilitado Para Recebermos As pessoas Com deficiência Física É urgente Adaptarmos Nossos templos As suas necessidades Providenciemos Pois Rampas De acesso Calçadas Rebaixadas Corrimões E banheiros Adequados Os cadeirantes Precisam Ser Ou ter Livre Acesso As dependências Públicas Da igreja Na hora De culto Ficarão Num lugar Privilegiado Para Acompanhar Atentamente Os trabalhos Aqui O comentarista Nos remete A entendermos Que precisamos Ter um cuidado Todo especial Para com aqueles Que tem Dificuldade Física E que nós Precisamos Ter Rampas Apropriadas Para que possa Por exemplo Subir um Cadeirante E até Nosso público Quem sabe Chega um pastor Um missionário Que tem Deficiência Física E ele Subirá Livremente Precisamos Ter a atenção E o cuidado De encaminhá-los A estar em Posições estratégicas Para que possa Ouvir bem E os banheiros Que as vezes Nós cuidamos De tudo isso E nos esquecemos Dos banheiros E um cadeirante Terá grande dificuldade De ter acesso Ao vaso sanitário Da nossa igreja Que não teve o cuidado De fazer A inclusão necessária Vamos Nos reportar A síntese Desse tópico Quatro Os paralíticos Devem ser Conduzidos A Jesus Cristo Não é por ser paralítico Que o indivíduo Não precisa Ou não careça De um cuidado Todo especial Para ser salvo Meu Internauta Eu acho Que foi Muito feliz O comentarista Pastor Claudiano De Andrade Ele Atualiza O projeto De evangelização De Cristo Em dois milênios Atrás Mostrando Que assim como O Cristo Teve o cuidado E dedicação Aos paralíticos Aos cegos Aos leprosos Aos necessitados Aos portadores De necessidade física Também nós Precisamos Ter o cuidado Para Evangelizá-los O evangelho De Cristo Tem de ser Anunciado A todos Em todo Tempo e lugar Por todos Os meios Por essa razão Não deixemos De fora Nenhuma pessoa Com deficiência Os integrantes Desse grupo Suspiram Por um encontro Pessoal Com Deus Eles Não podem Ser deixados De fora Pois O Senhor Da cruz Incluiu-os Em seu reino Veja bem Que através Dessa lição Nós entendemos Que Estes paralíticos Estes cegos Os Leprosos Os portadores De necessidade Física Tiveram A última parte Faculdades mentais Por que Incluir Os deficientes Na evangelização Porque Jesus Cristo Sendo a expressão Máxima Do amor De Deus Veio Para incluir A todos Judeus E gentios Pobres Pobres E ricos Deficientes E não deficientes Em um só corpo João 3 16 Romanos 12 E 5 Como evangelizar Os surdos E morir É preciso Aprender Libras O rio Do Senhor Conduzindo Os frutos A Jesus O rio Da evangelização De que forma Podemos evangelizar O Senhor Utilizando O material Evangelho Evangelístico Em áudio E em bravo Se domina Que eles possam ouvir E que possam Tatar Do que eu sou E entender Como alcançar Os paralíticos É necessário Ir até eles E para Recebê-los Em nós É urgente Adaptarmos Nossos tempos Às Minhas Vida Não são Eles Que se adaptam Minhas feridas Os tempos Devem ser Adaptados Meu coração Quando eu falo De Jesus Fico muito emocionado Pois eu sinto A sua luz Que me tem Abençoado Abençoado Que me tem Música 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 Tchau, tchau.